Pois você que me chama machincha E eu me sinto João Eu fico livre do barricha Você é salto livre na terra Precedendo o momento De abrir o paraqueles De abrir o paraqueles Pois você é o veneno mais forte O meu renascimento Minha vida, minha morte Você arrematava a loucura A paixão é sem controle Minha adrenalina pura Minha adrenalina pura Pois você é meu soprando a vida Soprando mais forte Vai abrindo a ferida Você arrematava o prato Tempero que realza Minha pedra no sapato Pois você é de jandil nas flores O meu mundo quando gira o maior dos meus valores Você é tudo quanto eu espero A alma mais liberta O desejo que mais quero O desejo que mais quero Pois você é seu lençol do raio Meu frio na barriga Arrepio na espinha Você é tênese descompasso É a prova dos nove Dos meus dedos são de aço Você é tênese descompasso É a prova dos nove Dos meus dedos são de aço Arrepio na escoda O regime de два dos anos Arrepio na esconde Arrepio na esconde Arrepio na esconde Obrigado. Obrigado.